Você já ouviu falar da depressão sorridente? Será que isso existe? Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico, psiquiatra e palestrante. Dias atrás eu fui surpreendido com o contato de um jornalista de um grande portal da internet. Ele pedia uma entrevista sobre uma tal depressão sorridente. Eu falei pra ele enviar as perguntas e já fiquei imaginando o que será que ele queria dizer com essa tal depressão sorridente. Obviamente esse termo não existe do ponto de vista técnico, mas eu fiquei imaginando o que será que o jornalista queria dizer com isso, qual que seria o teor da matéria. Imaginei isso enquanto esperava que ele me enviasse as perguntas. Quais seriam as hipóteses para uma pessoa em depressão poder parecer feliz sorridente na sua expressividade corporal e facial? Muito bem, vou dividir com vocês algumas das hipóteses que eu pensei enquanto esperava as perguntas do jornalista. Em primeiro lugar, no quadro depressivo, a pessoa não precisa estar infeliz ou sem prazer o tempo inteiro. Na descrição do quadro depressivo, tal qual está nos livros e manuais hoje em dia, o desprazer ou a infelicidade tem que acontecer na maior parte dos dias, na maior parte do tempo. Mas a pessoa pode oscilar quanto aos seus sentimentos de infelicidade ou desprazer. Então em alguns momentos a pessoa pode se sentir melhor e até mesmo sorrir. Por que não? Na descrição clássica do quadro, normalmente há uma piora matinal, piora logo depois que a pessoa acorda e a pessoa pode ir melhorando ao longo do dia. Na depressão bipolar, por exemplo, é muito descrita uma piora vespertina, piora no período da tarde. Então o quadro pode oscilar ao longo do dia. Então para uma pessoa estar em depressão, ela não precisa estar triste ou sem prazer todo dia, o tempo todo. Uma segunda hipótese é que simplesmente o quadro depressivo não é tão grave. O quadro depressivo é leve. E num quadro depressivo leve, a pessoa ainda consegue ter momentos de felicidade e momentos de prazer, muitas vezes. Isso varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm os sentimentos mais persistentes e há pessoas que têm o sentimento mais flutuante. Mas em geral, nos quadros leves, a pessoa consegue reagir um pouco mais. Muita atenção a essa terceira hipótese, que ela é muito importante na depressão. Muitas pessoas, apesar de apresentarem sintomas intensos e um alto grau de sofrimento, elas se esforçam sobremaneira para aparentar normalidade. E por quê? Por causa do estigma e preconceito que a doença carrega. Então a pessoa não quer aparentar, por exemplo, para o chefe, para os colegas de trabalho, naquele ambiente, que ela possa estar doente. Então esforça-se sobremaneira para colocar um sorriso no rosto e reagir positivamente às circunstâncias de trabalho. Muitas vezes não quer preocupar a família e os amigos. Por isso se esforça sobremaneira para aparentar normalidade para aquelas pessoas que são íntimas. E isso acaba exaurindo ainda mais a pessoa e acrescentando ainda mais em preocupação. Além de sofrer dos sintomas depressivos, a preocupação em representar uma normalidade ou representar uma felicidade que não existe. E a quarta hipótese para isso, justamente sobre o que falava a matéria, é que existe um subtipo depressivo chamado depressão atípica. Na depressão atípica, o paciente pode reagir de maneira espontânea e sincera positivamente a algum fato bacana da vida. Algo que traz prazer, algo que traz alegria, pode realmente despertar bons sentimentos no paciente. Por alguns instantes, ele pode esquecer da tristeza e do desprazer. pode ter felicidade e pode sorrir. No instante seguinte, quando cessa esse estímulo positivo, ele volta a apresentar o quadro depressivo. Esse é um quadro descrito desde os anos 60 e que vem sido motivo de discussão aí até a data de hoje. Aliás, é um quadro que gera, às vezes, preconceito e incompreensão. Porque falam assim, olha lá, para ver os amigos, ele está feliz. Olha só, para ir no churrasco, quando encontra família, ele está feliz. Mas, no entanto, para estudar, trabalhar ou quando fica sozinho, ele fica triste. Por que isso? Isso aí não é depressão. Muita gente julga erradamente. Sim, é um quadro depressivo que tem o chamado humor reativo. Foi isso que, na matéria, o jornalista chamou de depressão sorridente. Aliás, para você que está vendo aqui no YouTube, vou deixar o link da matéria na descrição. Mas, afinal, expressar uma emoção positiva, sorrir, mesmo passando por um quadro depressivo, é algo positivo? É algo bacana? É algo que ajuda na recuperação? Esse é um assunto que vale a gente discutir um pouquinho melhor. Olha, expressar emoções positivas diante das adversidades é algo extremamente válido. É algo que ajuda as pessoas a superar os problemas. É algo que faz parte, inclusive, da resiliência. A expressão de emoções positivas diante da dificuldade ajuda-nos a superar essas dificuldades com menor grau de sofrimento e maior grau de eficiência. No entanto, querer demonstrar um afeto que, de fato, nós não sentimos, ou seja, fingir felicidade, fingir satisfação, fingir um sorriso quando, de fato, não estamos expressando esse afeto, isso não traz vantagem alguma e, inclusive, pode acrescentar aí um grau de sofrimento. Porque, além de todos os problemas que nós enfrentamos, todos os problemas que um paciente enfrenta ao passar pelo quadro depressivo, ele ainda está preocupado em aparentar algo que ele não sente. E isso pode acrescentar ansiedade e sofrimento. Ou seja, expressar emoções positivas sinceras diante da adversidade é muito positivo. Isso não significa que nós não estamos julgando a realidade de uma maneira adequada. Muitas vezes nós podemos julgar a realidade como dura, mas, mesmo assim, expressar uma emoção positiva e um otimismo diante dessa realidade. Isso é extremamente positivo. Mas se obrigar a sorrir o tempo todo, mesmo quando você não tem vontade e o sentimento não é sincero, não traz vantagem alguma. Gostou desse vídeo? Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sino para ser avisado de novos vídeos. Deixe o seu like também, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. Siga-me no Instagram, psiquiatrafernandofernandes, e a página no Facebook, psiquiatrafernandofernandes. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho